E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Giro de Notícias atualizado do Tricolor pra você ficar bem informado aí de tudo que rola no São Paulo. E a primeira informação que eu ia trazer pra vocês é que Centurion diz que problemas pessoais atrapalharam a sua passagem pelo Tricolor. Vale lembrar ainda que Centurion chegou no São Paulo em fevereiro de 2015 e causando grandes expectativas após ter sido encontrado por mais de 13 milhões de reais junto com o ex-diretor de futebol do São Paulo, no caso, Vinícius Pinotti. No entanto, menos de um ano e meio, o jogador foi emprestado ao Boca Juniors sem deixar saudade nenhuma e nem ter conseguido se firmar como titular na equipe do São Paulo. Vendido depois é o Gênero da Itália. O jogador hoje está aí no Races Argentina. Centurion admite que poderia ter tido uma história diferente no Tricolor, principalmente se não tivesse sido atrapalhada por problemas pessoais. Quando cheguei, estava bem, mas depois tive problemas pessoais fortes com a minha namorada, que moveu meu chão de verdade. Não tinha cabeça focada no futebol e o que aconteceu comigo é que não conseguia me concentrar, afirmou Centurion em entrevista exclusiva ao Goal. O São Paulo é um clube onde você tem que se dedicar, treinar e jogar futebol, porque o resto depois você terá tudo. Não sei se deixei passar a oportunidade, mas se tivesse feito as coisas acontecerem, teria sido bem diferente e seria um trampolim para decolar. E outra informação que eu trazei para vocês é que a organizada do São Paulo promete protesto com marcha funebre, né galera, neste domingo. A torcida do Independente, uma das organizadas aí do São Paulo, prometeu um protesto no Morumbi antes da partida que a equipe enfrenta o Red Bull neste domingo. Por meio de suas redes sociais, a torcida divulgou a mensagem de concentração às 15h no domingo, antes da partida, na esquina da Avenida Jorge Sade com a Francisco Morado, próximo ao shopping, local onde os torcedores caminharão com cortejo funebre, com camisas pretas ao ritmo de apenas um surdo, a fumaça preta até o portão principal do Morumbi, diz aí no texto publicado pela Independente. A torcida ainda pede que nenhum torcedor vá ao estádio, né galera, em marcha aí de protesto e que fique do lado de fora do Morumbi e não entre dentro do estádio. Com isso, o estádio do São Paulo deve ter público zero, porque essa aí é a intenção da torcida tricolor. E outra informação que eu trazei para vocês é que o Sidão renova o contrato com o São Paulo até dezembro de 2019. O São Paulo acertou a renovação de contrato de Sidão por mais uma temporada. Agora o vínculo do goleiro, né galera, com o clube vai até o final aí de 2019. E além da prorrogação de contrato, também houve um aumento de salário para o atleta São Paulino. A renovação aí foi registrada no site oficial e no vídeo aí da CBF. Vale lembrar, né galera, que Sidão tem 35 anos e foi contratado aí pelo São Paulo na era aí de Rogério Senne, que queria um goleiro que jogasse com os pés. E ele se destacou no Campeonato Paulista, com isso foi contratado pelo São Paulo junto ao Botafogo. Vale lembrar aí que hoje também, né galera, Sidão está machucado e quem está atuando aí no gol do São Paulo, no caso aí é o goleiro Jean, que o São Paulo aí comprou e contratou aí por cinco temporadas. Mas o goleiro aí vem se destacando e deve continuar aí no gol do Tricolor. Com isso, o goleiro Sidão aí deve tentar recuperar o seu espaço novamente na meta do gol do São Paulo. E outra informação que eu quero trazer para vocês é que Diego Aguirre é o novo treinador aí do São Paulo. O São Paulo e Diego Aguirre acertaram aí um acordo e o Uruguai é o novo treinador aí do São Paulo. A negociação estava avançada e foi definida de sábado para domingo. Sem clube, Aguirre foi a opção mais viável e financeiramente para o Tricolor. Ele vai assinar aí um contrato até dezembro de 2018. O vínculo aí não terá multa recisória. Em uma enquete feita pelo, no caso aí na galera, o grubosport.com, o Uruguai ficou em sétimo lugar na preferência aí dos votantes, no caso aí na torcida São Paulina, Wanderlei Luxemburgo e Cuca foram de longe os mais votados aí na pesquisa. Aguirre vai substituir aí Dorival Júnior, demitida aí na última sexta-feira. Após oito meses de trabalho no São Paulo, jogadores aí do Tricolor já sabiam desde a última sexta-feira da contratação iminente do Uruguaio, que tem ótima relação aí com a diretoria do São Paulo. Aguirre, inclusive, tem a intenção aí de ir ao Morumbi neste domingo, quando o Tricolor encara o Red Bull Brasil pela última rodada da fase do Paulistão. E a intenção aí do São Paulo, na galera, é manter André Jardini como seu auxiliar fixo aí no Tricolor. O São Paulo tem a intenção de promover o atleta como treinador futuro aí do São Paulo. Mas com isso, né galera, o Tricolor aí pensa em dar experiência para Jardini no time profissional, já que ele tem mais experiência aí com a base do Tricolor. E essas e outras informações você encontra aí tudo no aplicativo 365 Scores, onde você recebe todas as informações do nosso Tricolor com escalação, estatísticas, gols em tempo real, mercado da bola, onde você também pode configurar o aplicativo ao seu gosto. E às vezes você não pode assistir a partida, né galera, por estar ocupado ou não tem acesso aí. As informações do Tricolor, você pode acompanhar aí tudo no aplicativo 365 Scores. E além de você ficar ainda mais informado aí com as notícias do Tricolor, você ajuda o canal. Então baixe já o seu, o link está na descrição do vídeo e também fixado aí nos comentários. Vale lembrar também que é importante você baixar o aplicativo aqui no link do canal. Bom galera, se você gostou aí das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!